Olá Rui, é um gosto muito grande poder contar contigo nestas nossas conversas, para quem não sabe eu tenho uma particular amizade com uma pessoa que é muito importante na tua vida e tu tens sido uma referência ao longo dos anos para mim também, por isso fica já feito aqui o meu statement pessoal, que eu dou-me o privilégio de fazer este género de statements que supostamente os jornalistas não deveriam fazer, mas é assim, eu recebo na minha casa quem eu quero, eu falo na minha casa como eu quero e eu dou o meu amor e o meu carinho a quem eu merece e vocês merecem há muito tempo, por isso é muito bom contar contigo nestas nossas conversas. Muito, muito obrigado pelo convite e cá estou para responder às perguntas da maneira que eu conseguir e como eu sei, portanto, dispara, vamos a isso. Vamos a isso, vamos a isso, olha, vamos a isso e vamos até Coimbra, tu nasceste em Coimbra, já lá vão assim uns poucos anitos e eu gostava muito de perceber qual foi a... Lá de 52. É assim o tempo passa, não é amigo? Olha, e eu gostava de perceber o que é que em Coimbra, o que é que te fez despertar para a música? Se tu te lembras da primeira vez em que ouviste alguma coisa que te fez despertar para o universo da música? É uma boa pergunta. Eu costumo contar uma... Eu costumo contar uma história que é verdadeira, quer dizer, tão verdadeira quanto a minha memória permite dizer que é verdadeira, porque as nossas memórias às vezes também nos pregam algumas partidas. Não é verdade. Mas eu lembro-me de ser muito miúdo, tanto... Eu penso que o meu irmão não era nascido ainda, o meu irmão tem quase 5 anos de diferença de mim, portanto, se ele não era nascido eu teria esses 5 anos, 5, pouco mais do que isso. E é uma das minhas primeiras memórias. E lembro-me de virmos da Figueira da Foz para Coimbra, onde nós... Normalmente o domingo da classe social a que os meus pais pertenciam, e devo dizer que o meu pai era soldador, a minha mãe ao praia Fabril, era esse, era ir à praia ao domingo à Figueira da Foz. Normalmente isso implicava comprar um frango churrasco ali à entrada da estrada para a Figueira da Foz, e depois à hora de almoço íamos comê-lo à Serra da Boa Viagem, onde se dormia à cesta para fazer o resto da tarde de praia na Figueira antes de regressar a casa. E essas viagens de regresso a casa eram sempre muito curiosas por causa do programa de rádio que na altura, eu não faço a mínima ideia, imagino que fosse qualquer coisa do género da rádio comercial, ou qualquer coisa da emissora nacional nessa altura, portanto estamos a falar de eu aí de 74, 75 por aí, e lembro-me de virmos a regressar a casa e de eu ficar muito atento a uma canção que vinha a tocar no rádio. Qual era? Exatamente, qual era? Essa canção perseguiu-me durante anos, anos e anos e anos e anos. Eu lembro-me dela ter ficado na minha cabeça, lembro-me de me ter cruzado com essa canção anos mais tarde, outra vez num programa de rádio, mas eu ainda não tinha noção do que que era isto, das canções e dos músicos e... Essa segunda vez que eu me cruzei com essa canção, eu já estaria na minha adolescência. 13, 14 anos, por aí. E nessa altura já tinha aprendido inglês o suficiente na escola para fixar parte da letra. E o que parte da letra dizia e que eu agarrei era quase uma espécie de uma lenga-lenga, como aquelas que nós aprendíamos nos recreios da escola, e que dizia qualquer coisa como lei, lei de lei. Ora, eu já estava no set a trabalhar como jornalista em 93. Quando recebi na redação uma antologia dedicada a um grupo americano que eu adoro, do Roger McGuinn, chamado The Birds. E nessa antologia vinha uma versão que eles tinham criado para um tema do Bob Dylan chamado Lei, Lei, Lei de Lei. Lembro-me perfeitamente de estar em casa a ouvir a antologia para me preparar para escrever sobre ela, quando de repente aquela canção tocou e eu tive a noção de esta é a canção que eu persigo há 15 anos. Mas não é esta a versão que eu ouvi naquela noite distante na rádio. Portanto, eu diria que, e para responder à tua pergunta, perdoa-me este preâmbulo tão grande, que o que me despertou para a música foi a rádio e os mistérios que a rádio carregava. Porque isto eram tempos diferentes em que não dava para puxar atrás na boxe, o que tu ouvias num momento era aquilo que ficava, não havia Shazam para identificarmos as músicas, não havia uma rede social que nos permitisse... Camaradas, há bocado ouvi uma música na vossa estação, podem-me dizer que música foi esta que eu acabei de ouvir. Nada desse, nenhuma dessas ferramentas existia. E portanto, eu diria que fui puxado para dentro da música por um mistério, foi um mistério que começou por me puxar para dentro da música. Que canção é aquela? E eu diria que não fiz mais nada na minha vida durante os 40 anos que se seguiram a esse momento, 40 e qualquer coisa anos que se seguiram a esse momento, a não ser tentar resolver estes mistérios que a música nos apresenta. Resolveste algum ou não? Ah, eu não sei. Fui-me resolvendo a mim próprio, acho eu. Acho que é o mais importante. O que já não é mau. O que já não é mau. O que já não é mau. Olha, Coimbra sempre, eu tenho recebido aqui muitos compatriotas teus, digamos assim, da tua cidade, porque realmente Coimbra, eu costumo dizer que deve ter qualquer coisa ali na água que vocês bebem naquela região, porque realmente tem sido uma zona e continua a ser uma zona que dá absolutamente pessoas extraordinárias para o universo, não só da música, mas sendo esse aquele que nos traz aqui hoje, fora de série. Eu tenho sempre muita curiosidade, porque eu sei como é que eram os anos 80 aqui em Lisboa, mas olhando para vocês hoje em dia e olhando para o vosso percurso, que muitos de vocês fizeram, tu como jornalista, outros como ligados a, sei lá, a rádios, mas de outra forma, outros como editores, como músicos, como é que era a vivência naquela altura em Coimbra, nos anos 80, como é que era, como é que vocês partilhavam, como é que vocês se reuniam, como é que isso acontecia? Como é que tu conheceste o Carlos, aquela figura absolutamente ímpar do universo de Coimbra, que tem também uma história absolutamente maravilhosa? Como é que isso tudo se processava nessa altura? Conta-me. Pois, quer dizer, lá está uma vez mais, nesse incrível mundo pré-internet, não é? Eu cheguei a Lisboa para o meu primeiro ano de faculdade em 87. Portanto, eu em 87 tinha 18 anos, o que significa que em 80 tinha 11 anos. E, portanto, a minha adolescência toda é, de facto, vivida nos anos 80. O Carlos Dias, que está ligado a uma série de projetos musicais, foi a primeira pessoa que, dentro do universo da música, com quem eu me relacionei. Ele era meu vizinho, basicamente é isso. Ele morava, eu diria, no máximo a 400 ou 500 metros da minha casa. No mesmo bairro, às portas de Coimbra, na altura, chamado Pedrulha. E, portanto, foi com ele que eu comecei as minhas incursões no universo da música. Nesse tempo, volto a dizer, a rádio era muito importante. Havia uma estação pirata de rádio em Coimbra, chamada Nove Rádio. E a lenda era que a rádio era emitida a partir de um estúdio montado num caminhão que se circulava o horário noturno. Então, havia toda essa mística à volta daquela estação de rádio que nos mantinha ligados. E depois havia o recreio da escola, onde nós partilhávamos cassetes do som da frente do António Sérgio. Havia, a partir de 84, o Blitz, que nós liamos todos religiosamente. Quase que tínhamos um ritual, que era do nosso grupo de amigos. Na primeira terça-feira do mês comprava eu o jornal, na segunda terça-feira compraria o Carlos, na terceira outra pessoa qualquer. E a leitura daquele jornal era realmente comunitária. Eu devo dizer que o Blitz, nesse tempo, era lido de fio a pavio, não é? Nós começávamos no cantinho da capa e só terminávamos na última página e devorávamos tudo. Portanto, não havia, volto a dizer, não havia internet, não havia youtuber e conferir aquelas coisas. Então, a imaginação, neste tempo, representava um papel importante. Nós, muitas vezes, liamos os artigos e tínhamos que imaginar a que é que soava a música sobre a qual eles estavam a escrever ali naquela página. Depois havia uma outra coisa que era, este é o tempo em que nós começamos a mandar vir discos de fora, de Inglaterra, dos catálogos de encomenda postal. E nós organizávamos para não mandarmos vir os mesmos discos. Aliás, nós organizávamos... Não havia repetições. E combinávamos. Eu vou mandar vir este disco do Bowie, tu vais mandar vir este disco dos Bow Halls e tu vais mandar vir este disco dos The Cure. e fazíamos a encomenda. Estávamos três meses à espera que o disco estivesse. Havia uma série de rituais para fazermos essa encomenda. Tínhamos que pedir aos nossos pais para irem ao banco comprar libras. Essas libras eram-nos entregues em dinheiro, em papel, que nós embrulhávamos em papel químico e metíamos dentro de um envelope e era enviado para a Inglaterra, muito tempo de espera, até que, passado uns meses, lá aparecia um carteiro em casa com um pacote generoso e com o nosso nome e onde vinham os discos. E nesse momento, quando os discos chegavam, nós reuníamos... A minha casa tinha uma particularidade, tinha um anexo que foi construído para os meus avós. Quando eu tinha 11 anos, a minha avó morreu e eu tomei conta desse anexo. E esse anexo era uma espécie de clube informal para os miúdos da vizinhança. Porque, como era fora de casa, não havia problemas de barulho. Eu tinha a minha aparelhagem e podia pôr a música a tocar com o volume que me apetecesse. Eu instalei umas luzes nos cantos do teto e tinha as paredes forradas a pósteres. Então aquilo era uma espécie de quartel general dos miúdos interessados em música daquela zona. O Carlos vinha a ouvir os discos lá e toda a gente, quando chegavam a estas encomendas, trazia os seus discos. A minha aparelhagem tinha um gravador de cassetes e nós tínhamos este ritual, que era... Cada um tocava o disco que tinha acabado de receber, gravando cassetes para os outros levarem a cassete para casa. Então cada encomenda que trouxesse três ou quatro discos era multiplicada, outras tantas vezes, para que cada um de nós ficasse com o que tinha acabado de comprar, mais as cassetes dos discos que os outros tinham acabado de comprar. Então havia muito essa ideia de partilha. E havia outra coisa muito importante. Sempre que eu dou aulas eu tento explicar isto aos meus alunos e é hoje um conceito tão... Eu diria, tão estranho que a maior parte das pessoas não o entende. Eu hoje de manhã, quando acordei, eu tenho um programa em que venho checar as novidades e ontem foi dia de Bandcamp Friday, saíram imensos novos discos e eu passo boa parte das minhas manhãs a descarregar novidades. E não é anormal à hora de almoço eu ter 10, 15, 20 novos discos para ouvir que saíram neste dia. Naquele tempo, um disco que me marcasse, e esse disco que eu encomendava normalmente era um disco marcante, acompanhava-me, não saía dos giradiscos durante o próximo ano. E eu aprendi a conhecer cada silêncio, cada nota, cada toque na guitarra, cada volta melódica, cada palavra que o vocalista dizia nesse disco, ao ponto de ainda hoje discos que eu escutei assim nesse tempo, eu sei instintivamente o que é que o cantor vai dizer. Tenho os discos, eu não diria guardados na memória, eu diria impressos na minha memória, fazem parte de mim. E nós hoje já não temos esse tempo e essa forma de lidarmos com discos novos. Por muito que gostemos desses novos discos, e saem discos incríveis todas as semanas, mas o problema é que na próxima semana vão voltar a sair 5 discos incríveis e eu não tenho esse tempo para os absorver como havia nessa altura. Portanto, uma vez mais, respondendo à tua pergunta, eram tempos de partilha e de comunhão muito intensa. A música era o que definia a nossa identidade naquela altura, porque não havia propriamente forma de nos distinguirmos na maneira como nos vestíamos ou nos sítios onde íamos ou outro tipo qualquer de afirmação identitária que não fosse a música. A música, no recreio da escola, é que nos distinguia. Ali estavam os metálicos, acolá os betos e aqui estavam os alternativos, já nem lembro como é que a gente chamava. As vanguardas. As vanguardistas, exatamente, os vanguardas. Mas havia muito poucas distinções visuais entre nós. O que nos distinguia realmente era a música que nós estávamos a ouvir. E os miúdos hoje em dia não têm nada disso, já reparaste? Ou têm muito pouco. A pressa, a rapidez é tão grande da vida que eles levam, e que nós hoje em dia levamos também, que eu outro dia falava com um músico em que me dizia exatamente isso. Que tinha por hábito, ele próprio impôs um hábito a ele próprio, que era ouvir um disco inteirinho, punha no vinil, que é da nossa geração, punha no vinil e todas as semanas, dá lá vamos, todas as semanas ouvia um disco do início ao fim. Porque ele diz que as pessoas hoje em dia já não fazem isso, não têm tempo, andam a correr. Ainda hoje eu e a Fátima temos um ritual sagrado, haja confinamento ou não, aos sábados, normalmente preparamos o almoço juntos, após uma manhã arrumar a casa, e o pós-almoço é gasto a ouvir música, os dois ouvirmos música. Hoje ouvimos o Storytellers do Tom Waits, durante a tarde, a que se seguiram mais um par de discos, estivemos a ouvir o Chris Christopherson e coisas de country, que nós somos grandes fãs, pois é, as pessoas pensam em mim como o tipo do rap e afinal, e eu não sei ouvir um disco de outra maneira que não seja da primeira à última música, não odeio, apesar de fazer rádio e de eu próprio criar playlist, odeio a ideia da playlist e da música que tem que estar sempre a mudar a cada momento, esta coisa de usufruir e de desfrutar de um álbum do princípio ao fim, para mim é importante. Eu costumo dizer aos meus alunos que, pá, esta coisa das playlists é como se nós não víssemos filmes, víssemos apenas cenas de filmes em sequência, e eu gosto de ver filmes do princípio ao fim, gosto da definição das personagens, dos ambientes, etc, etc. Eles entendem isso, Rui, quando tu explicas isso eles entendem? Acho que não, sinceramente, mas eu não digo isto como lamentando que eles não o conheçam, eu não valorizo a minha experiência sobre a experiência que hoje as pessoas têm na sua abordagem à cultura, eu acho que são tempos diferentes, com ferramentas diferentes, diferentes, tecnologias diferentes, valores diferentes, música diferente, e portanto eu, longe de mim, alguém algum dia me ouvi dizer, no meu tempo é que, eu no dia em que disseram, no meu tempo é que era, dê-me com um taque de beisebol na terra, por uma vez. Esperemos que nunca o digas, pá. Eu tenho a certeza que não o vou dizer, porque eu adoro este presente e adoro esta maneira como hoje a música nos chega, eu vivo disso e, como digo, todos os dias de manhã venho ver as novidades e o Bandcamp e o Spotify e o Tidal, todas essas plataformas são mega importantes para mim, não saberia viver sem internet, aqui estamos nós a conversar através desse meio e, portanto, nunca me ouvirão dizer, mas naquele tempo é que era. Não, eu acho que é importante comunicar às pessoas o quão diferente aquele tempo era, mas ninguém me ouvirá dizer que era melhor ali do que aqui, são diferentes e cada um tem coisas incríveis para oferecer. Este acesso facilitado que nós hoje temos à música, instantâneo. Eu hoje, logo de manhã, comprei três ou quatro discos que saíram ontem no Bandcamp e encomendei-os em versões físicas. Um deles, de um músico de jazz que eu gosto muito, saiu em tripla cassete que eu mandei vir dos Estados Unidos hoje de manhã e este sucesso facilitado que nós hoje temos à música era impensável naquele tempo. Eu não quero voltar a um tempo em que eu tinha que estar à espera três meses que um disco chegasse. Claro. De eu ler sobre ele, andar três meses a imaginar, mas o que é que aquele crítico queria dizer com sonoridades sombrias, com tonalidades noturnas. Que raio é que ele quer dizer com isto? Meu Deus! E hoje o disco sai à meia-noite nos Estados Unidos e nós, no momento em que ele está disponível para alguém em Chicago ou Los Angeles ou Nova Iorque, está também disponível para nós aqui na Ericeira ou em Lisboa ou onde quer que seja. E eu acho que isso é incrível. Portanto, nunca me ouvirás dizer no meu tempo é que era. Olha, estou envolvido sempre, desde sempre na música. Nunca pensaste ter a tua própria banda? Olha, eu tive a minha própria banda. Ah, então conta-me. Sim, quer dizer, banda. Em 95 eu comecei a trabalhar na Valentim de Carvalho como AR e na altura uma das primeiras abordagens que eu tive para potencial edição, já depois de ter assinado os Colipnois e num momento em que andava em namoro intenso ao Bossa IC para ele assinar contrato comigo, fui abordado por uma pessoa que se tornou amigo para a vida, o Cristiano Cunha, a.k.a. DJ Justy, que me veio apresentar uma maquete da sua banda, que tinha em 94 sido parte integrante do Rap Pública. E essa banda chamava-se Líderes da Nova Mensagem. Eu na altura lembro-me de lhe dizer assim, olha, pá, eu não estou propriamente apaixonado pelo som da tua banda, mas adoro os instrumentais que tu estás aqui a criar. Se calhar nós os dois devíamos experimentar fazer qualquer coisa. Eu nunca tinha feito música na vida, nunca tinha pegado numa guitarra, nunca... Nunca... Nunca tinha feito nada musicalmente falando, mas era um apaixonado por produtores como o DJ Shadow, sobretudo que era a minha grande referência nessa altura. Atenção, estamos a falar de... Em 95 o DJ Shadow ainda não tinha lançado o seu álbum de estreia, mas eu já tinha, já o acompanhava desde os primeiros maxis que ele tinha lançado. Lançou o álbum de estreia em 96. E eu comecei a tentar criar instrumentais de hip-hop com ele. Na altura assinámos o nosso projeto, o nome do nosso projeto era Arkham Hi-Fi. Sendo que Arkham, para os fãs do Batman, é o nome do asilo onde está supostamente aprisionado o Joker e os inimigos que o Batman vai prendendo. Então, havia na altura uma série de projetos que usavam a palavra Hi-Fi como um dos designativos da sua identidade. Rocker's Hi-Fi é um dos nomes que eu recordo. E nós, na altura, então, adotámos esse nome de Arkham Hi-Fi. No fundo, o sistema de som que se ouve no asilo onde estão internados os loucos inimigos do Batman. O Batman é, assim, uma das minhas... Tenho um Batman tatuado no peito. É, assim, uma das minhas grandes pancadas. E, então, foi essa a designação que nós escolhemos. Os Arkham Hi-Fi fizeram um maxi na Kamikaze, que foi uma label dentro da Norte-Sul onde eu trabalhava. É a label dos Mind the Gap, do Boss AC, dos Itaca, dos Colipnois, dos Mão Morta, dos Blind Zero, etc. Editámos um maxi, participámos num par de compilações e remisturámos uma série de coisas. Os Belchês Hotel, os Supernova e mais um par de músicas. E isto aconteceu neste período entre 96 e 2001, em que eu saí da Valentino Carvalho para abrir a minha própria editora, a Loop Recordings. E em 2001, penso que terá sido o último trabalho do Arkham Hi-Fi, foi produzir uma música para o EP de estreia dos Micro, para o Demo Style. E, a partir daí, eu pensei assim, não, há aqui gente com muito mais talento do que eu a fazer isto. Perde lá essa ideia de tentares fazer alguma coisa na música e concentra-te naquilo que tu sabes, que é escrever sobre ela, divulgá-la, mostrar-la, publicá-la, fazer tudo, menos fazer música. Olha, então e quando é que tu descobriste que podias fazer dessa paixão pela música e pela escrita? Porque tu conseguiste juntar essas duas coisas. Quando é que tu percebeste que juntando essas duas, vou dizer paixões, ou essas duas amores teus, quando é que tu percebeste que podias fazer disso vida? Olha, eu estava na faculdade, eu entrei para a faculdade para a primeira licenciatura do país em comunicação social. Ciências da Comunicação, chamava-se assim, na Nova, em 87. Era a única licenciatura do país em comunicação social. Fui colega de turma da Ísilda Sanches, hoje minha colega da Antena 3, do Ricardo Costa, hoje chefe máximo da empresa. De quem mais? De uma série de outras pessoas hoje ligadas à comunicação. Enfim, tive vários colegas nesta minha turma de 87. Eu, como já expliquei, vinha de Coimbra, de uma família muito, economicamente muito humilde. E a dada altura, estava eu a preparar-me para ingressar no segundo ano da faculdade. Lembro-me de uma conversa com os meus pais e a minha mãe me dizer, provavelmente vais ter que suspender o curso porque nós não temos, estamos mal de dinheiro e não te conseguimos suportar aí em Lisboa a estudar. Ao que eu respondi, algo como, mãe, eu já não volto para Coimbra. Não sei o que é que eu vou fazer quando o dinheiro se acabar, mas o que eu tenho a certeza é que não volto para Coimbra. Vou lavar pratos, vou fazer o que eu tiver que fazer, mas a minha vida agora está lá e é ali que eu quero estar e é ali que eu preciso de estar. No momento em que eu larguei o telefone, porque essa conversa foi tida ao telefone, eu estava na faculdade, na Avenida de Berna, onde hoje a minha filha estuda e lembro-me de ter posado o telefone e ter pegado na lista telefónica e ter procurado jornais e rasgado a página onde estavam os jornais de Lisboa. E cheguei a casa e disse à Fátima, eu a partir da manhã vou começar a bater à porta de cada um destes jornais e vou pedir trabalho. Se eu quero ser jornalista, mais vale começar essa aventura já. Antes que eu seja forçado a ir para Coimbra e tudo isto se esfume e este sonho tenha que ser interrompido. O primeiro jornal da lista, na lista telefónica que eu tinha arrancado, as pessoas nem sabem o que é que eu estou a referir, havia uns livros assim deste tempo. Grandes! Cheios de páginas fininhas que eram as listas telefónicas. E eu rasguei, eu fui a jornais nas páginas amarelas e rasguei. E o primeiro jornal na lista era A Capital. E eu lembro-me dizer, vou começar por aqui. Travessa do Poço da Cidade, Lisboa. Travessa do Poço da Cidade era uma rua do bairro Alto, onde eu me dirigi na manhã seguinte. E cheguei à recepção desse endereço do jornal A Capital e com a maior convicção da minha vida disse à pessoa na recepção boa tarde, quero falar com o chefe da redação. Eu tinha, portanto, estamos a falar de 87, 88, tinha 19 anos. E disseram com certeza, ligaram lá para cima, senhor João Vaz, está aqui um jovem, quer falar consigo? Sim senhor, mandem subir. Eu subi as escadas e fui recebido pelo chefe de redação. E nós estávamos em vésperas de arrancar para as férias de Natal em 88. Dezembro de 88. Dentro de um ou dois dias começavam as férias de Natal na faculdade e eu iria regressar a Coimbra. E eu quis fazer isto antes do regresso a Coimbra. Porque sabia que havia ali qualquer coisa de simbólico em tentar deixar uma semente qualquer da minha permanência, potencial permanência em Lisboa, antes de arrancar para as férias de Natal. E então tive o cuidado de me dirigir lá à redação da Capital e pedi para falar com o chefe de redação. Fui recebido pelo senhor João Vaz, que ainda é vivo. Ele trabalhou, nos últimos anos, penso que no Correio da Manhã ou qualquer coisa do género. E o senhor João Vaz recebeu-me e disse Tão jovem, boa tarde. E eu, muito boa tarde. O que é que deseja? E eu disse, respondi mesmo assim, desejo trabalhar aqui. E ele não achou a coisa estranha e disse-me apenas Desejas trabalhar aqui a fazer o quê? E eu disse-lhe, qualquer coisa. Pode ser a varrer o chão. Mas eu acho que escrevo melhor do que varro. Eu juro, isto pode parecer cena de filme, mas foi exatamente essa a frase que eu lhe disse. Eu escrevo melhor do que varro. E ele diz-me assim, escreves sobre o quê? E eu, sobre música. E ele, ai é. E queres vir para aqui escrever sobre música? E eu, dávamos jeito porque... E expliquei-lhe a situação. E ele diz-me assim, então é assim, Olha, antes de ires para Coimbra, quero que me entregues um texto. Eu sei que se está a passar aqui uma revolução qualquer em Inglaterra, e foi-me buscar uns jornais ingleses que eu recebia na altura, todos com grandes parangonas nas primeiras páginas, de dizerem The Acid House Revolution is taking over, blá, blá, blá. E havia uma grande discussão na imprensa britânica sobre o Acid House. E ele disse, eu quero publicar um artigo sobre isto, sobre este fenómeno que está a acontecer em Inglaterra. És capaz? E eu, blá, blá. Óbvio. Eu nunca tinha ouvido falar naquilo. Blá. Então entrega-me um artigo antes de tires embora para Coimbra e falamos quando volteiros. E eu, sem me desmanchar, disse com certeza, até já, já acabei de entregar o artigo e mal saí, mandei as mãos à cabeça e disse o que eu vou fazer à minha vida, porque, atenção, uma vez mais, não havia internet, eu não podia ir à Wikipedia saber o que era Acid House ou ir ao Google e escrever Acid House e esperar ter uma carrada de referências. Havia um par de livrarias no Chiado, na altura, bastante perto da redação da Capital, onde eu sabia que eram disponibilizadas revistas inglesas e comprei numa dessas livrarias um exemplar da revista Face, que ainda guardo hoje em dia, que trazia um par de artigos sobre isso do Acid House. Falei com alguns amigos meus que tinham exemplares do NMI em casa e que eu folhei à procura de informação e, obviamente, olhei também para a minha coleção de blitzes, que na altura já tinha, estamos a falar de 88, já tinham quatro anos de blitzes, já tinham uma pilha considerável de números de jornal e toda a pesquisa para esse artigo foi feita a folhear páginas e a folhear páginas. E o artigo foi escrito. Eu nunca tinha datilografado na vida, nunca tinha precisado datilografar, portanto escrevi o artigo à mão. Quem datilografou o meu primeiro artigo foi a Fátima, que antes de vir para a faculdade em Lisboa comigo tinha tirado um curso de datilografia em Coimbra, que deu muito jeito para este ano da minha carreira. Ela datilografou aquilo e eu lembro-me que na sexta-feira em que apanhámos o comboio para Lisboa, para Coimbra, aliás, de Lisboa para Coimbra, para vir passar as férias de Natal, o comboio era apanhado em Santa Polónia, imagina, o comboio era apanhado às cinco da tarde e eu às três e meia da tarde estava na redação da Capital a entregar o meu artigo. E saí do bairro Alto e fomos para Santa Polónia e apanhámos o comboio e passámos um Natal certamente maravilhoso, já não recordo, e voltámos em Janeiro para as aulas e nada aconteceu. Nada aconteceu. Lamento imenso este preâmbulo todo, mas nada aconteceu. E eu tinha dado um número de telefone do sítio onde vivia na altura, eu vivia ali ao pé do Campo Pequeno, num quarto alugado na casa de uns senhores e tinha dado o número de telefone desta casa. A primeira coisa que perguntei quando cheguei de férias de Coimbra foi alguém ligou? Ninguém ligou para mim. Ninguém me tinha dito nada e então limitei-me a ir para as aulas sabendo que em junho, quando as aulas terminassem, eu provavelmente teria que regressar a Coimbra e sem data de regresso para Lisboa. Janeiro passou e um dia, em Fevereiro, eu há bocado tentava lembrar-me de colegas meus, que foram meus colegas nessa turma de 87, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, no curso de Ciências da Comunicação, e há um colega meu, hoje famoso, chamado António Tadeia, um dos grandes cérvios do futebol em Portugal, que entra na sala de aulas como exemplar da capital no dia 16 de Fevereiro de 89, não vou nunca esquecer desse dia, aos gritos literalmente dentro da sala, e a dizer Rui Miguel, Rui Miguel, Rui Miguel, e o que é que foi? Foste publicar! Foste publicar! E o que é que tu queres dizer? Eu pensava que ele estava a dizer que eu estava em problemas com alguma coisa, fui publicado, o que é que isso significa? Vou ser chamada à direção da escola, fiz alguma coisa? Não, tu foste publicar! O que é que queres dizer com eu fui publicado? Saiu algum anúncio a dizer que eu sou procurado? Ainda me ocorreu que tivesse qualquer coisa a ver com o meu pedido de adiamento de cumprir o serviço militar, ou qualquer coisa. Passou-me tudo pela cabeça, a menos que aquele artigo que eu tinha entregue antes de ir de férias tinha sido publicado. E ele falou Não, não, tu não estás a perceber! Olha aqui! E abriu, e havia um artigo de página inteira com a revolução à cidade, eu tenho um PDF desse artigo hoje em dia, a revolução à cidade, Inglaterra ao som de um novo ritmo, blá blá blá, era assim o título qualquer, criado pelo João Vaz, para o meu artigo, e depois vinha dentro de um quadradinho a meio da página, as palavras Colaboração de Rui Miguel Abreu e eu. Nessa mesma tarde, no final das aulas, corri ao Bairro Alto, pedi para falar com o João Vaz, e ao que ele me disse, é pá, tentámos ligar-te, mas já não sei onde é que tinha metido o teu número. Olha, resolvíamos publicar o teu artigo de qualquer maneira, porque entrou, temos um novo coordenador na secção de cultura, a quem eu mostrei o teu artigo, que o adorou, ele se chama-se João Galberno, vou-te apresentar, está ali, e olha, acho que ele quer-te pedir mais uns artigos. E assim foi, entre 16 de fevereiro e o final das aulas em junho, eu escrevi mais uns quantos artigos, lembro-me que um artigo de página inteira na Capital, na altura, me valia o excelso valor de 2 mil escudos, 10 euros. 10 euros. E quando chegámos a junho e as aulas acabaram, eu falei com o João Vaz e disse, João, vou ter que voltar a Coimbra porque o que eu ganho a escrever aqui um artigo por semana não chega para eu me aguentar em Lisboa, portanto, agradeço-lhe imenso esta oportunidade, mas vou regressar a Coimbra e ao que ele disse, não regresso as coisas nenhuma. Amanhã, quero-te na redação e passas a trabalhar a tempo interno na redação. Eu entrei no dia 1 de julho para a redação da capital em Lisboa e no dia 1 de agosto, portanto, 30 dias depois, estava no quadro. Uau. Interativo. Já não se fazem coisas assim. Não, não, não. O meu primeiro ordenado em 1 de agosto de 89 era de 100 contos, 100 mil escudos, 500 euros naquele tempo, há 32 anos atrás. devo dizer que o meu primeiro ordenado era superior ao que qualquer um dos meus pais ganhava nesse tempo. E, portanto, nunca mais voltei à faculdade, não concluí o meu curso e o João Vaz dizia-me não, 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 o teu curso é aqui, o teu curso é aqui, é aqui, é tu. Ele tinha alguma razão, eu ainda hoje e não tenho a certeza que não venha a fazer sonho em concluir essa licenciatura e já várias pessoas me disseram tu não precisas de concluir a licenciatura, basta ir-vos à faculdade pedir equivalência porque a tua experiência vai-te dar os créditos que eu tenho que tu necessitas para obter mas para mim não se trata de obter um título porque trata-se a ideia de aprender continua a ser muito apelativa para mim mas foi assim que a minha carreira começou a bater a uma porta por necessidade e eu sei que era um tempo diferente em que as oportunidades eram muito diferentes das que existem hoje e que estão disponíveis hoje mas essa oportunidade que me foi dada eu agarrei-a com unhas e dentes e aqui estamos a conversar tiveste quanto tempo na capital? eu estive dois anos na capital ao final do primeiro ano da capital o João Goberno saiu para o independente que tinha acabado de abrir e convidou-me para ir com ele para o independente ao que eu respondi na altura com alguma ingenuidade mas disse eu ir trabalhar para um jornal de mulher e nem o pensasse e não fui com ele para a capital para o independente a consequência foi que eu durante um ano dirigir de facto a secção de cultura eu aos 20 anos era o coordenador da secção de cultura da capital e quando o João Goberno foi convidado em 91 para assumir a direção do semanário 7 voltou a convidar-me Rui vem comigo para o 7 e eu depois de checar o 7 concluí que não um semanário de direita e aceitei o convite dele e transitei nessa altura da capital para o 7 portanto eu estive na capital de 89 a 91 e em 91 ingressei no 7 olha e a rádio onde é que aparece a rádio no meio disso tudo a rádio aparece precisamente com o João Goberno o João Goberno na altura fazia alguns programas com numa estação de rádio chamada Correio da Manhã Rádio estranho que pareça o Correio da Manhã Rádio nada tinha a ver com o que hoje é o Correio da Manhã Televisão era uma rádio completamente alternativa onde eu conhecia o Rui Vargas hoje Cabeça do Lux onde eu conheci o José Marinho onde eu conheci a Maria João Fortes que escreve para as Produções Fictícias onde eu conheci o João Vaz onde eu conheci uma série de figuras incríveis a Margarida Pinto Correia o Nuno Marco eu conheci no Correio da Manhã Rádio nessa altura eu comecei a ir fazer um programa com o João Goberno no Correio da Manhã Rádio ele fazia um programa chamado Elevador da Glória focado em música portuguesa tirando a música tirando o título do programa não apenas de uma música dos Rádio Macau mas do 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 meio de transporte que todos os dias nos levava à redacção à redacção da Capital eu eu saía do metro nos restauradores apanhava o Elevador da Glória e saía basicamente à porta da Capital já no bairro alto e portanto esse Elevador da Glória era o título de um programa com o que eu comecei a colaborar com o João na Rádio no Correio da Manhã Rádio a Fátima nesse mesmo verão de 88 portanto no verão de 89 começa a trabalhar como na altura recepcionista nessa estação de rádio e ela tornou-se super amiga de todas essas pessoas nós íamos às festas festas de fim de ano míticas em casa do Noro Marco pessoa de quem nós continuamos amigos até aos dias de hoje e ela começou como recepcionista transitou para a secretária de redação e depois quando o Correio da Manhã em Rádio o dono do Correio da Manhã em Rádio comprou na altura a rádio comercial e a equipa inteira do Correio da Manhã em Rádio transitou para a rádio comercial a Fátima transitou também e da secretaria de redação ela foi evoluindo até ao ponto de a dada altura estar ela própria a apresentar programas nesse tempo portanto a minha ligação à rádio começa com o Correio da Manhã Rádio e algum tempo depois ingressei aos microfones da Rádio Marginal já eu estava no 7 portanto quando eu transitei eu comecei ainda a fazer coisas em rádio na altura em que estava na capital com o João Governo e quando transitei para o 7 comecei a fazer um programa na Rádio Marginal com duas pessoas com quem ainda hoje me dou uma delas chamada Pedro Buxeri Mendes ele é hoje diretor dos canais temáticos e uma das cabeças do Universo SIC e com uma outra pessoa chamada Francisco Penin diretor do Correio da Manhã TV e nós os três na altura éramos os responsáveis por delinearmos a playlist da Rádio Marginal lembro-me de animados debates para tentar convencer os meus colegas a que os Nirvana mereciam um lugar na playlist e coisas do género portanto o meu início da Rádio foi no Correio da Manhã Rádio logo depois Rádio Marginal e nos anos que se foram seguindo a XFM a Oxigênio e a partir de 2002 a Antena 3 quase a completar 20 anos da Antena 3 olha habituado que tu estavas a escrever sobre música quando entras no universo da rádio além de escrever começas a verbalizar e a falar sobre música o que é que te agradou mais nessa altura ou o que é que te agrada mais estar sozinho a escrever sobre um disco ou sobre uma banda ou um músico o que seja ou estar aos microfones de uma rádio a verbalizar as tuas opiniões sobre essas mesmas bandas músicas o que seja é uma excelente pergunta porque eu vejo como duas faces de uma mesma moeda eu costumo dizer que eu tenho o melhor emprego do mundo porque sou pago para pensar sobre música esse pensamento sobre música pode traduzir-se depois em muitas coisas pode traduzir-se o facto de eu pensar sobre música traduz-se em textos que eu escrevo traduz-se em programas que eu faço traduz-se em curadorias que eu assino traduz-se em playlists que eu imagino etc etc mas a atividade eu a atividade principal que eu acredito que é aquilo que me norteia todos os dias é pensar sobre música e portanto eu sempre vi uma coisa como reflexo da outra às vezes o escrever representa a reação mais imediata a algo novo que eu acabei de descobrir ou que acabei de receber e sobre a qual eu sinto um ímpeto para pensar qualquer coisa lá está e outras vezes é dizer algo sobre isso em rádio e eu hoje tenho duas ferramentas à minha disposição que não tinha quando comecei a fazer rádio em primeiro lugar a primeira é eu neste momento tenho um espaço diário na antena 3 e isso permite me reagir com uma uma rapidez que eu nunca tive normalmente os meus programas eram semanais portanto se eu à terça-feira recebesse um disco incrível e o meu programa fosse só o domingo e nesse tempo não se gravavam programas eram diretos significava que tinha que estar à espera uma série de dias até poder e quando chegava ao microfone e o microfone abria o que quer que eu pudesse dizer sobre esse disco já não tinha aquele entusiasmo do imediatismo de receber uma coisa daí eu neste momento o que eu faço na rubrica diária da antena 3 do Rimas e Batidas permite-me eu à terça-feira receber uma novidade qualquer um single que acabou de sair ou uma notícia de que vai acontecer este concerto ou o anúncio de um novo álbum que vai sair na próxima sexta-feira e reagir de imediato e escrever qualquer coisa a quente e eu adoro isso essa reação aliás é hoje uma das linguagens da internet é o react não é? a ganharem muito dinheiro com essa coisa dos reacts a tudo aos novos jogos de computador que saem aos novos filmes e aos novos discos eu de certa maneira faço isso sem nunca ter percebido que era isso que eu estava a fazer nessa rubrica diária por outro lado há uma outra coisa que eu só ao fim de 30 anos de carreira estou a ser capaz de fazer que é integrar a escrita e a rádio no novo programa que eu venho a fazer comecei a fazê-lo agora em 2020 chamado Notas Azuis Notas Azuis um programa dedicado ao jazz que é um programa que nasceu como uma coluna de crítica primeiro foi uma coluna de crítica e continuou a ser no Rimas e Batidas no site rimasebatidas.pt e essa coluna de crítica evoluiu para ser um programa de rádio e estão as duas coisas interligadas quase sempre acontece que aquilo sobre o que eu escrevo durante a semana nessa coluna à terça e quarta tem reflexo no domingo seguinte na emissão da Antena 3 e eu adoro essa ligação entre o pensamento que 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 verte para texto e o pensamento que verte para voz num num programa porque eu vejo faz tudo parte da mesma coisa e eu sempre disse que há coisas sobre sobre as quais eu falo em rádio porque não tenho tempo para escrever sobre elas e há coisas sobre as quais eu escrevo porque não dá para as tocar na rádio porque são coisas demasiado estranhas ou demasiado alternativas portanto sempre houve esse equilíbrio ou seja há um disco que me entusiasma eu quero pensar sobre ele dizer algo sobre ele às vezes dá para fazer na rádio isso outras vezes só dá para fazer em texto nas minhas colunas ou nos meus textos que eu vou publicando ou no blitz ou no rimas e batidas ou onde quer que seja e por vezes acontece eu poder fazer as duas coisas e portanto para mim rádio e escrita foram sempre duas faces da mesma moeda nunca separei ambas as coisas fizeram sempre parte da mesma atividade do mesmo pensamento olha pelo meio disso tudo além da divulgação e tudo mais tu também fizeste imensas entrevistas e continuas a fazer imensas entrevistas eu tenho que te fazer esta pergunta quem foi a pessoa com quem mais gostaste de falar quem tu mais gostaste de entrevistar eu diria que tenho na minha coleção um par de cromos bastante difíceis eu em 1990 ainda era um jornalista muito terrinho na capital entrevistei em sua casa Amalê Rodrigues eu entrevistei o Carlos Paredes eu entrevistei duas vezes o David Bowie portanto eu entrevistei o Lou Reed o Brian Ferry esse continua entre nós felizmente eu devo dizer que as entrevistas que mais gostei de fazer e eu acho que sou o pior entrevistador do mundo e digo isto muito sinceramente não é eu adoro fazer entrevistas porque sei que muitas vezes é a melhor maneira de estar frente a frente com pessoas que admiro mas prefiro muito mais estar perante a música dessas pessoas e estar a escrever e a pensar sobre essa música do que estar propriamente a conversar com elas também já tive um par de desilusões profundas nessa coisa de ser fã e de repente estar confrontado com a pessoa sobre a qual construímos uma enorme admiração e que depois ficamos naquela dúvida de se calhar não é assim tão merecedora desta admiração quanto isso queres deixar aí um exemplo eu lembro-me de ter ficado completamente desiludido com o Nick Cave por exemplo really? sério? sério ele era um bocado idiota ele reconhece isso a dada altura e estamos a falar de eu quando falei com ele estava no set portanto há de ter sido por volta de 92 ou 93 ele não era a melhor pessoa do mundo naquele tempo mas ele reconhece isso e as entrevistas eram uma coisa muito complicada eu lembro-me de entrevistar ainda por cima para a televisão eu na altura eu estava no set mas também colaborava com um programa na altura era chamado Viva a Música apresentado pelo Rui Pego precisamente e fui a Nice entrevistar o Zary M ou melhor o Michael Stipe o vocalista do Zary M que antes da entrevista começar pede para-lhe ser servido um cappuccino o cappuccino é posto ao lado ele está com os braços assim e a dada altura o cotovelo dele toca no cappuccino e ele passa a entrevista toda a tentar lamber o cotovelo o cappuccino do seu próprio cotovelo que ele deve ter considerado um desafio muito mais interessante do que responder às minhas perguntas portanto houve assim um par de entrevistas e e e continua a acontecer isso infelizmente em que nós somos confrontados com o lado se calhar humano e não o lado artístico destas pessoas e e que acabam por ser uma desilusão portanto eu às vezes prefiro nem conhecer as pessoas que de que muito admiro mas também tive momentos extraordinários eu acho que as entrevistas que eu fiz e fiz pelas minhas contas quatro ao Carlos do Carmo os 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 três momentos em que eu estive com o José Mário Branco as entrevistas que eu fiz pessoas como felizmente ainda cá está e a última foi apenas há um mês e meio para aí em dezembro ao Sérgio Godinho eu sinto-me um privilegiado muitas vezes por poder estar poder partilhar o mesmo ar que estas pessoas respiram mas muito sinceramente eu acho que passaria bem adoraria conhecer estas pessoas poder jantar com elas poder beber com elas e assim formalmente estarmos a conversar sobre a comida que nos tinham colocado à frente ou sobre o vinho que estaríamos a degustar a outra coisa qualquer sem necessariamente ser aquela situação da entrevista clássica etc eu adoro conhecer essas pessoas adoro sinto-me um verdadeiro privilegiado por poder partilhar o mesmo espaço com elas mas passaria bem sem as entrevistas tendo dito isto tenho uma imensa pena de nunca ter dirigido a palavra a alguém como o senhor Tom Waits ainda vou a tempo se ele passámos hoje aliás disse há bocado ouvir o Storytellers do Tom Waits e só de ouvir aquele homem falar enfim eu já tive o privilégio com a Fátima de o ver ao vivo uma vez adoraria conversar com ele adoraria a possibilidade de o entrevista de ter a possibilidade de o entrevistar adoraria ter podido conversar com o Leonard Cohen adoraria sentar-me com o Bob Dylan e conversar com o Bob Dylan adoraria conversar com o Jay-Z enfim há muita gente com quem eu adoraria mas repara que eu digo conversar não digo interesse não, exato mas pronto se não havendo a possibilidade de me sentar uma mesa e jantar com essa pessoa e conversar tranquilamente não havendo essa possibilidade tiver que ser uma entrevista ok, eu vou lá e faço faz o sacrifício de ir falar com o Tom Waits assim ou com o Dylan e tal olha Rui tu foste dos primeiros jornalistas em Portugal a falar sobre rap hip hop numa altura que ainda não se falava não se falava muito eu tenho que te fazer esta pergunta tu vinhas do falámos há pouco dos Vanguarda não é vinhamos dos Cure dos Joy Division pronto e a coisa depois foi evoluindo e tudo mais como é que depois tu te começas a interessar mais por este género que na altura era novo cá que era um género muito americano não é na altura ainda bastante distante da nossa realidade o que é que te vou pôr aspas se quiseres tirar tiras o que é que te encantou no universo do hip hop para te teres dedicado de alma e coração à sua divulgação produção promoção tudo mais bem essa pergunta tem vários níveis e deixa-me desmontá-los para que se perceba também a minha resposta força em primeiro lugar eu sinto que essa imagem do hip hop está muito apegada à minha pessoa mas eu acabei de dizer que faço um programa de jazz também durante seis ou sete anos fiz um programa de música africana na RDP África eu adoro e tenho interesses no hino por fado eu acho que aquilo que me define é um interesse que eu acredito que é generoso e muito amplo pela música toda da música contemporânea à música clássica ao jazz a diversas modalidades de música popular ou daquilo que se chama world music montes de pontos do globo e o hip hop é apenas uma das partes eu estou rodeado de discos na sala em que me estás a ver e há aqui rock uma secção de reggae ali aquela parte do hip hop lá atrás jazz e soul música africana ali naquele canto música eletrónica aqui há muita coisa diferente que me rodeia e que concentra a minha atenção portanto é importante que se diga isso uma das minhas principais motivações para tudo que eu fui fazendo na vida foi sempre se não há ninguém a fazer interessa que essa coisa seja feita e se não há ninguém a fazer se calhar tem que ser eu a fazer eu lembro-me de aqui há uns tempos descobri penso que o segundo ou o terceiro texto que assinei na capital em 89 era sobre os public enemy e os Beastie Boys o primeiro tinha sido sobre a acidose o segundo sobre o Lou Reed o New York do Lou Reed o terceiro era um artigo sobre public enemy e Beastie Boys e a introdução desse artigo as três primeiras frases diziam algo como é impressionante como é que tendo o hip-hop começado a manifestar-se nos Estados Unidos há 10 anos portanto estávamos em 89 e o primeiro disco de hip-hop nos Estados Unidos saiu em 79 e a minha primeira frase do artigo era qualquer coisa é impressionante como é que o hip-hop existindo já nos Estados Unidos tendo já uma história de uma década nos Estados Unidos ainda não teve nenhuma manifestação no nosso país portanto eu já começava questionando como é que como é que ainda não se faz rap cá pronto a minha aproximação ao rap português eu costumo dizer é antes dele ter começado a ser feito eu relembro o primeiro disco de hip-hop em Portugal saiu em 94 o Rapública e eu em 89 já estava a perguntar como é que é então quem é que se chega à frente há gente a fazer punk há gente a fazer música alternativa há gente a fazer outros todos os tipos de música que nós possamos imaginar mas não há ninguém a fazer rap em Portugal como é que é está na hora portanto o meu interesse e o facto de eu ter começado nomeadamente quando eu cheguei à rádio logo na rádio marginal em 98 quando me perguntaram queres fazer um programa de rádio aqui e eu disse quero e olhei para a programação e olhei para o panorama de rádio e pensei bem praticamente já há muita gente a fazer sobre metal sobre música alternativa sobre singer-songwriter sobre música portuguesa sobre isto e sobre aquilo não há praticamente programas sobre rap é sobre isso que eu vou fazer portanto isso traduziu apenas o eu sentir que podia acrescentar algo não juntar a minha voz a um coro porque eu acho que nunca fui bom nas harmonias mas e eu adoro os coros já há muita gente a falar disto ótimo já há muita gente a falar daquilo incrível ainda bem não há ninguém a falar disto então é disto que eu quero que eu quero falar e é aliás essa é a motivação do nascimento do Rimas e Batidas o Rimas e Batidas nasce porque eu acredito que não havia um espaço mediático para falar sobre aquele tipo de música e portanto eu comecei a fazer rádio e comecei a orientar os meus programas de rádio para essa área simplesmente por reconhecer que havia um enorme silêncio sobre essa área o que é que caiu? a qualidade musical uma das coisas que mais me encanta na música são os momentos de ruptura o punk teve isso os Beatles tiveram isso os tipos que ali em 79 78 os Kraftwerk agarram em sintetizadores e largam guitarras tiveram isso é uma das coisas que mais me encanta na música é quando alguém decide seguir contra a corrente seja qual for e o hip hop representou isso a dada altura aqui está uma geração de miúdos desenraizados sem apoios dos sítios mais pobres das grandes cidades sem educação musical sem instrumentos sem nada sem horizontes sem futuro sem muitas aspas nisto sem cultura e ainda assim eles decidem que têm algo a dizer isso para mim encantou e as primeiras coisas que eu ouço eu devo dizer que o primeiro programa de hip hop que eu fiz logo no início desta conversa evocaste o Carlos eu nas férias do primeiro ano de faculdade portanto eu ingressei na faculdade em 87 outubro de 87 em junho de 88 fui de férias de verão e foi depois de voltar que tive o tal o tal telefonema dos meus pais e que me dirigia ao jornal da capital mas nesse verão de 88 estava eu a ajudar o meu pai a construir a casa em que eles hoje habitam eu passei o meu verão de 88 a trabalhar nas obras e há um dia enquanto corriam as obras da casa onde hoje os meus pais vivem nós estávamos a habitar a garagem de uma tia minha e eu estava nessa garagem a minha tia recebeu um telefonema e disse Marro vem cá o Carlos está aqui ao telefone quer falar contigo e eu depois de um dia cansadíssimo a cartar de jogo e a fazer semente fui atender o telefone e diz-me o Carlos assim epá daqui a uma hora e meia tens que estar na rádio para me substituir e eu ainda nem sequer jantei mas o que estás a falar epá hoje não posso ir fazer o programa faz favor vais tu portanto aquela ideia de que nós aprendemos a nadar quando alguém nos empurra para a árvore foi exatamente o que me aconteceu com a rádio em 1978 foi isso o Carlos ligou-me e eu basicamente soube que tinha que começar a fazer um programa de rádio uma hora e meia antes de e eu descia à garagem onde nós estávamos fui buscar a caixa onde eu tinha os meus discos e virei-me para o meu pai e disse pai podes-me levar a Celas que era um bairro em Coimbra onde funcionava ao estúdio dessa estação de rádio pirata chamada Rádio Nova Nova Rádio se não me engano e eu está bem o que é que se passa eu tenho que ir fazer um programa e lá fui eu com uma caixa com discos e chegado à rádio alguém me diz eu o Carlos hoje não pode vir pedindo-me para vir eu e ele sim sim então está aqui o microfone liga-se aqui o disco põe-se a tocar aqui tchau ai que querido e eu de repente dou por mim sozinho num estúdio de rádio com duas horas de emissão pela frente e foi assim que a minha estreia aconteceu e essa estreia aconteceu com eu a tocar os discos de hip-hop que tinha na altura eu lembro-me perfeitamente de tocar o Beat This dos Bomb the Bass o Walk This Way dos Run DMC o Maxi dos Beastie Boys que o Carlos me tinha emprestado Rock Steady Crew o Malcolm X o Duck Rock do Malcolm X eu lembro-me da primeira vez que eu estive num estúdio de rádio e que tive que fazer duas horas de rádio eu fiz duas horas de hip-hop estranho que pareça porque eu olhei para os discos que eu tinha e pensei o Carlos já o Carlos passou o tempo a tocar os Bauhaus e os Smiths não Smiths não pois exato mas os Bauhaus e os Cure e os Sex Pistols e essas coisas classes então eu não vou tocar nada disso que eu tenho aqui que eu não toque olha estes discos e foi assim basicamente lá está não é que eu não goste dos outros mas se já há alguém a tocar os outros deixa-me tentar tocar aqueles que mais ninguém toca e o racional foi apenas esse foi esse olha tu falaste há bocadinho no Rimas e Batidas e o Rimas quando apareceu já tem quantos anos? 4? 5? 6? 6 6 agora em abril em abril em abril o Rimas quando apareceu tu acabaste de dizer que apareceu porque não existia nada tu tens noção que quando o Rimas apareceu foi quase como eu vou dizer empregar a expressão pedrada no charco ou seja foi foi impactaste muita gente tu alertaste muita gente ou seja houve muitas bandas que ninguém conhecia de hip-hop músicos e tal que através do Rimas tiveram um veículo que que lhes deu voz tu tens noção da importância que o Rimas teve quando apareceu e da importância que ele tem hoje em dia na mesma para para o universo do hip-hop e do rap nacional olha essa é a mais importante pergunta que me colocaste hoje se eu tenho noção eu fui ganhando essa noção mas volto a dizer o Rimas aparece num momento em que estão a acontecer coisas na música sobretudo na música em Portugal mas não só na música lá fora também sobre as quais na altura eu não tinha espaço para escrever eu escrevia e ainda hoje escrevo saiu hoje um artigo meu sobre os Iron Maiden no Blitz eu sempre escrevi no Blitz e o Blitz sempre teve um perfil muito mais roqueiro do que outra coisa qualquer perfil esse que eu não enjeito mas que me impedia de escrever sobre outras coisas sobre as quais eu tinha muito interesse e quando essas coisas começaram a acumular eu pensei tenho que criar um outlet um canal para eu poder explorar esse meu outro interesse para o qual eu não tenho espaço aqui e o Rimas nasceu lá está de necessidade e sim eu tenho perfeita noção hoje do trabalho que nós fizemos ao longo e eu digo seis anos apesar do aniversário formal ser 20 de abril o site começou a funcionar em modo invisível com produção diária de conteúdos a 1 de janeiro portanto estamos em 2015 abrimos já com um historial de conteúdos a 20 de abril porque fomos solucionando questões logísticas técnicas etc mas o site começou a trabalhar a 1 de janeiro de 2015 portanto vamos com seis anos e uns dias de existência e eu tenho perfeita noção de que nós devíamos criar um espaço que funcionou como uma plataforma como uma rampa como um trampolim chama-lhe o que quiseres para uma série de artistas e para uma zona da música que não tinha uma voz dentro dos mídias não havia um espaço para alguém como o Prof Jam quando estava a dar os primeiros passos transmitir as suas ideias sobre a música não havia um espaço para alguém como o Michael Knight ou o Kese o nerve poderem discorrer sobre a arte que estavam a produzir de uma forma absolutamente invisível sem espaço nenhum e foi isso que o RIMAS veio trazer e eu estou hoje perfeitamente consciente do serviço perdoem-me o atrevimento de chamar ao que nós fazemos serviço público mas é um verdadeiro serviço público porque é desinteressado o RIMAS é hoje uma 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 complexa máquina que envolve eu diria umas 20 ou 30 pessoas a trabalharem muito arduamente e sem recompensa direta para para criarem um awareness um um lastro de pensamento sobre um um uma parte da música que não tinha voz mediática há algum tempo e sem falsas modéstias reclamo também que se hoje há artistas que conquistaram esse espaço mediático muito devem ao não devem nada ao RIMAS quem deve ao RIMAS alguma coisa serão esses órgãos que hoje olham para este tipo de música e que devem ao RIMAS o facto de termos criado os conteúdos as entrevistas os artigos as críticas as notícias que lhes chamaram a atenção para a existência desses artistas os artistas não nos devem nada a nós aliás nós devemos tudo aos artistas que produzem a música é o contrário nós é que devemos mas se eu hoje vejo um Tristani a ter espaço no Y ou um Conão Osiris a ter espaço no Blitz ou eu poderia dar vários outros exemplos de artistas que tiveram as suas primeiras palavras sérias dedicadas a eles no RIMAS e BATIDAS e que hoje têm espaço na visão no observador no Blitz no Express na Antena 3 e numa série de outros de outros órgãos obtiveram esse espaço por mérito próprio pela qualidade da música que trazem mas também porque houve quem amplificasse esse talento e o RIMAS aí não tenho a mínima dúvida teve uma palavra a dizer marcou a diferença quando é que depois vocês apareceu como plataforma mas entretanto hoje em dia tu também já tens um programa de rádio o programa precede o RIMAS e BATIDAS na net sim sim começa começa o programa e depois passa então para a plataforma mas tu achaste o quê? achaste que a nível da plataforma faltava aquilo que falávamos há pouco a tal junção da voz com a escrita poder chegar a outras pessoas eu estava a tocar discos incríveis no meu programa da Antena 3 e a pensar mas eu adorava poder escrever sobre este disco mas não o posso fazer no Blitz eu adorava publicar uma entrevista com este rapper mas não o posso fazer no Blitz porque este rapper é um rapper underground que largou uma mixtape no YouTube ou em cassete ou o que seja e não teria esse espaço para falar num órgão como o Blitz mas eu acho que é importante ouvirmos o que esta pessoa tem para dizer não apenas eu tocar este programa a música dele num programa que está aí para o ar à uma da manhã nessa altura o RIMAS e BATIDAS antes de ter conquistado o seu espaço diário o RIMAS e BATIDAS ia para o ar à uma da manhã de sexta para sábado não, desculpa de domingo para segunda ninguém ouvia o programa não havia podcasts ainda como há agora e a possibilidade de irmos ouvir o programa em diferido portanto quem tinha a paciência para ficar acordado em dia de aulas porque na segunda-feira era dia de aulas à uma da manhã até às três a ouvir o programa e então eu sentia que a divulgação que eu prestava a esses artistas nesse espaço não era suficiente e lá está eu costumo dizer que 90% do que eu faço faço por necessidade porque é mesmo não há não há outra não há como evitar fazer entendes? entendo e o RIMAS nasceu assim entendo entendo qual é o futuro para o RIMAS? eu espero que seja um futuro brilhante primeiro o RIMAS já hoje já depende quer escolher bem as palavras já eu não quero dizer que já depende pouco de mim mas o RIMAS já sobrevive sem mim ou seja eu criei uma estrutura humana que produz conteúdos para o RIMAS de forma autónoma o RIMAS obedece a uma visão que é minha uma visão que foi sendo que sendo minha não é imune a interferências exteriores todas as pessoas que colaboram na equipa me ensinam coisas de forma diária eu devo dizer que aprendi mais sobre música nestes últimos 5 ou 6 anos com as pessoas com quem trabalha no RIMAS do que sei lá nos 20 anos anteriores todos os dias eu aprendo coisas todos os dias eu tenho a minha inbox seja do messenger do facebook ou com dicas na minha eu tenho que checar as caixas de corretoras do instagram do facebook do twitter do email etc todos os dias tenho incríveis dicas de coisas novas para ir ouvir e eu bebo eu alimento-me dessa rede que o RIMAS criou de colaboradores que eu hoje diria que é na ordem de uma vintena de pessoas e portanto o RIMAS quando tu perguntas sobre o futuro do RIMAS eu diria para começar que o futuro está bem acautelado e já não depende da minha vontade da minha energia do meu ânimo da minha disponibilidade nem de coisa nenhuma porque começa criou as suas próprias pernas para caminhar paralelamente é uma marca é uma postura é uma forma é um ângulo para olhar para a música há muitos ângulos tu podes olhar para a música de muitas maneiras todas são válidas todas terão coisas incríveis a acrescentar aquilo é um personalizado e portanto o futuro do RIMAS em primeiro lugar está garantido quer eu esteja disponível para ele quer não segundo o futuro do RIMAS até pela forma como a comunicação social e a sociedade está a evoluir pode traduzir-se em muitas coisas e começa o RIMAS hoje tem um espaço de rádio e um espaço na internet mas tem vindo a conquistar infelizmente estamos em pausa nesse aspecto um espaço também de curadoria em eventos ao vivo tivemos várias experiências com o Paulo que ajudámos a programar ou que programámos mesmo ou que aconselhámos a programação em festivais tão diferentes como o Sol da Caparica o Vodafone Mesh Fest e outros e portanto eu vejo o RIMAS como uma ideia que pode ser aplicada à criação de conteúdos de televisão de programação de festivais podemos ser uma revista em papel porque eu acho que ainda há espaço para revistas em papel podemos ser uma plataforma de divulgação na internet de pensamento uma fábrica de podcasts podemos ser muitas coisas e para lá que caminhamos e numas coisas ainda bem que Portugal é como é noutras era que não fosse tão assim mas há certas ideias que demoram muito a implementar por cá e que são nós vemos florescerem muito mais rapidamente lá fora mas pronto estamos a fazer o nosso e eu acho que o futuro do RIMAS eu diria que é risonho porque o espaço que nós construímos não existia fomos nós que o fizemos e portanto está ali agora não viemos na senda de nada que existisse antes de nós não viemos copiar ninguém não viemos eu diria que mesmo em termos internacionais aquilo que o RIMAS é e que não é apenas uma plataforma de divulgação de hip hop é bem mais do que isso mesmo em termos estéticos vamos muito para lá do hip hop o jazz tem 20 por exemplo a crescer dentro do RIMAS mas não só sempre fomos uma plataforma muito sensível às questões da inclusão sempre fomos uma plataforma muito sensível a dar voz aos artistas da comunidade LGBTQ enfim nós vamos muito para lá do mero site de rap é parte do nosso ADN claro que sim mas somos bem mais do que isso e portanto e esse foi o espaço que nós criámos não existia não viemos roubá-lo a ninguém mas viemos abrir portas para uma série de coisas que hoje tem umas mais outras menos mas todas têm o seu lugar e o seu grau de visibilidade muitas delas continuam a ter existência eu diria que há uma porcentagem muito significativa de artistas e de discos aos quais damos atenção que se não quando tu vais ao Google procurar por eles é a única referência a única referência que tu obtens da tua busca é o RIMAS isso é nós não temos orgulho propriamente não andamos à procura de vamos falar daquela coisa porque mais ninguém fala não, não vamos falar daquela coisa porque mais ninguém fala é um bocadinho por aí muitas vezes eu não tenho problemas nenhuns enquanto eu sinto que um artista já está estabelecido e está toda a gente a falar sobre ele vamos a nossa energia é limitada os nossos recursos são limitados esse artista já está a ter muita atenção ali ótimo fixe eventualmente se calhar fomos nós que começámos ou nós há dois ou três anos demos muita atenção a esse artista mas ele agora está noutro patamar porreiro ótimo lindo resolvemos isso com uma notícia e vamos focar a nossa atenção noutra coisa porque lá está temos recursos apesar de tudo limitados e temos que saber como os utilizar olha há bocadinho falámos no notas azuis a tua vontade é fazer com o notas azuis mais ou menos o mesmo trajeto noutra área noutro género que fizeste com rimas achas que há um espaço que não está porque o que tu fazes nas notas azuis não é só jazz tu vais procurar tudo de novidade relativamente ao jazz que se calhar não se encontra noutro sítio ou pelo menos eu não consigo encontrar noutro sítio ou o teu objetivo com as notas é diferente eu escrevo sobre jazz desde o primeiro momento em que há bocado quando me perguntavas de grandes entrevistas ou de pessoas com quem eu gostei muito de falar eu podia falar do Charlie Hayden ou que veio a Lisboa tocar com o Carlos Paredes nem mais ou do Dizzy Gillespie que veio fazer um filme a Lisboa e que eu entrevistei ou do Miles Davis cuja última conferência de imprensa em Lisboa pouco tempo antes de ele morrer eu estava presente o jazz é uma coisa que me interessa desde sempre e sobre a qual eu escrevo há tanto tempo quanto eu escrevo agora sim de forma sistemática eu assumi essa escrita com uma muito maior intensidade e muito maior foco nos últimos três ou quatro anos quer dizer eu escrevi uma coluna na revista jazz.pt quando a revista existia em papel durante toda a sua existência da revista em papel eu assinava uma coluna chamada Jazz Bridges dentro da jazz.pt na revista op eu sempre escrevi sobre discos aliás com muita intensidade sempre escrevi sobre discos de jazz mas este foco eu diria que foi renovado ou intensificado nestes últimos três ou quatro anos e no último ano traduziu-se nessa coluna foi um desafio que eu propus no início do ano passado em janeiro do ano passado eu quero escrever uma coluna semanal de crítica de jazz que era uma coisa que eu acho que não existia lá está eu sentia que estavam a sair tantos discos que não podiam ser tratados de uma forma esporádica de vez em quando escrevemos sobre um disco não vamos dar uma atenção sistemática a isso aí devo reconhecer que havia um trabalho ultra-meritório havia e continuou a existir e continuará espero eu por muito tempo pela própria jazz.pt que depois de ter deixado o papel como o Blitz deixou o papel se afirmou como uma plataforma digital que continua felizmente de muito boa saúde e com um dos grandes cérebros desta cultura à frente o Rui Eduardo Paes e ainda bem que fazem esse trabalho mas a jazz.pt ao mesmo tempo tem uma visão do jazz que para mim não representa todo o jazz e eu quando criei a minha coluna eu quis estar a falar sim do Ricardo Toscano sim do Rodrigo Amado sim dos Gabriel Ferrandini da vida mas ao mesmo tempo a prestar atenção a uma série de miúdos que partiam do jazz muitos deles até estudaram no outro clube e na escola superior de música e fizeram formação nessa área mas que se estão a aventurar com outras linguagens pelo meio etc etc e eu queria tratar tudo da mesma maneira sem distinguir aquilo que é o jazz digno do jazz em agosto e o jazz que se calhar só tem lugar no music box à quinta-feira ou esperemos que esse dia volte rápido rapidamente e portanto o Notas Azuízes nasce com esse impulso começa por ser apenas uma coluna de crítica onde eu queria ter esse exercício de na mesma semana em que devotava atenção ao último lançamento da Clean Feed de Free Jazz de uma cena muito marada estar a devotar atenção ao novo disco dos miúdos do jazz inglês ou do jazz português que mistura um groove e outro pensamento perante o jazz e tratar tudo na mesma página e depois pensei bem se isto é passível de ser feito numa coluna de crítica isto também estava um belo programa de rádio porque uma coisa é falar outra coisa é ouvir ninguém está a tocar esta música lado a lado eu por exemplo na emissão nós estamos a gravar esta conversa num sábado amanhã domingo na emissão de amanhã do Notas Azuis eu vou tocar desde o André Fernandes e o seu último trabalho para a Clean Feed e do projeto de chão maior do Iotemba aos novos lançamentos aos dois lançamentos dentro da etiqueta que a jazz.pt criou para novos talentos chamada Cena Jovem e depois vou tocar ao lado disso Mazarin Two Time Winners e Don Pai Pai da Monsta Jinx quer dizer e para mim o que faz sentido é juntar uma coisa estes dois universos porque o que eu senti em relação à cena do jazz em Portugal é que não tinha não tinha vias comunicantes com outros com outras linguagens era um circuito muito fechado eu não estou a dizer que fosse de facto fechado estou a dizer que era assim que eu o percepcionava provavelmente até de forma errada mas eu o percepcionava dessa maneira o jazz acontecia escutava-se jazz em salas onde não não entravam outros géneros musicais editava-se jazz em labels onde não não entrava mais nada musicais o jazz vivia em festivais cujos cartazes eram impremiáveis a outros géneros musicais e eu sempre senti que o jazz existia dentro de uma bolha e que era preciso arrebentar essa bolha e cruzar o jazz com outras coisas e é é essa a missão do Notas Azuis é essa a missão e uma boa missão olha agora tenho que falar sobre isto porque há bocadinho olhar-vos-te tu próprio para o teu cenário e obviamente que dá para perceber que tu és um tremendo colecionador de discos de vinil não só eu acompanho as tuas chegadas e os teus unboxings e tudo mais e realmente tu és um tremendo colecionador mas eu acho que quem está agora a olhar para nós deve estar a perguntar mas quantos discos é que ele tem ali? olha eu não faço ideia é o trabalho de os contar em alguns anos tenho vindo a acrescentar boa parte não todos mas boa parte dos discos que vão entrando na coleção no discogs nas listas do discogs eu estimo que terei no discogs registado cerca de entre um terço ou um quarto dos discos que eu tenho e a minha lista no discogs vai agora nos oito mil discos ai meu Deus se for um quarto eu diria que 25 mil ou melhor se for um terço já estou nem quero pensar que é um quarto que significa 31 mil porque a Fátima não se pode estar a ouvir digamos 25 mil oh Rui isto faz-me fazer-te uma pergunta isso é vício ou é paixão? olha é uma paixão é uma paixão eu não consigo eu adorava ter o desprendimento para para mim ser chegar aquele disco que eu adoro se fosse suficiente ouvi-lo no Spotify para mim era uma maravilha o meu carro era muito melhor os vinhos na minha adega eram muito melhores as minhas viagens eram muito mais incríveis as minhas férias eram fabulosas portanto quem me dera eu contentar-me com o Spotify porque para para a minha música mas não só isso é uma coisa que cada dia mais aconteceu nem de propósito há bocado estávamos a ouvir o Tom Waits do Tom Waits lembrámos-nos do Kurt Weill e depois do Kurt Weill eu lembrei-me de uma cantora chamada Dagmar Krause e eu tentei ir ouvir a Dagmar Krause no Spotify e o disco que eu queria ir ouvir dela chamada Tank Battles não existe no Spotify aliás existe um ela que tem uma longa discografia tem apenas um disco no Spotify e uma música numa compilação em que participa também o Tom Waits chamada Lost in the Stars que depois que depois estivemos a ouvir e portanto isto para dizer nem toda a música que me interessa existe no Spotify mas quem me dera que o Spotify chegasse e sobrasse para mim porque isso era uma notícia incrível para a minha carteira e para a minha família e para a minha filha e para a minha mulher e para essas coisas todas mas não não chega eu cresci eu ouvi música com essa ansiedade da chegada do vinil e essa ansiedade da chegada do vinil é algo que eu mantenho até aos dias de hoje todos os dias quando o carteiro toca e praticamente hoje em dia para alimentar uma coisa destas isso significa que eu tenho que tocar todos os dias às vezes mais do que uma vez por dia todos os dias quando ele toca eu continuo com o mesmo entusiasmo a abrir a caixa e a desembolhar o disco e a metê-lo num dos sete giradiscos que eu tenho e a ouvi-lo e a usufruir disso portanto isso é um prazer que se manteve inalterado devo dizer-te que há ali uma fase na minha vida por volta dos 40 anos que eu pensei era tão bom que esta febre me passasse mas não passou não passou olha de todos os músicos bandas que tens aí qual é aquele que tens mais discos mais edições mais raridades eu tenho eu tenho dezenas de coisas eu tenho uma secção de Brian Nino aqui só de Brian Nino tenho muitos algumas dezenas de discos de gente como Miles Davis ou Erby Hancock tenho largas dezenas de discos do DJ Shadow ou do Mad Lib não faço a mínima ideia qual será o artista do qual eu tenho mais discos mas eu sei que na minha coleção a música negra nas suas mais variadas expressões o jazz o funk a solo o disco o house o hip hop a música africana nas suas múltiplas variedades provavelmente representa metade da minha coleção e porquê esse amor pela música africana negra de raízes mais é um amor a razão que me prende a essa música é a mesma que me prende à música eletrónica ou à música contemporânea e eu gosto muito de música eletrónica experimental e coisas assim mais esquisitas e eu gosto muito também do rock que eu costumo dizer mais esquinado mais fora dos cânones o que me entusiasma na música eu acho que é a mesma coisa independentemente do género do género autenticidade inovação capacidade de risco a mensagem seja essa mensagem declarada através de palavras ou apenas uma mensagem que é transmitida pela abordagem estética eu gosto de música que a música para mim cumpre muitas coisas para mim é como a comida eu costumo dizer isso aos meus alunos eu adoro batatas fritas mas a vida não se pode fazer só de batatas fritas também os brócolos também são necessários eu gosto muito de carne mas também gosto muito de peixe e de marisco também gosto muito de vegetais e também gosto muito de fruta e também gosto muito de pão e também gosto muito de azeite e a música é igual esta ideia errada a meu ver de que a música é uma fonte de prazer e que só existe enquanto fonte de contemplação e de beleza e de harmonia para mim é completamente errada eu para mim a música tem que servir para sim para me satisfazer para me entreter para me alegrar para me acompanhar os momentos de paixão do que seja mas também tem que me servir para quando eu sinto fúria quando eu sinto revolta quando eu sinto também tem a música também tem que me incomodar também tem que me perturbar também tem que me meter medo também tem que me a música tem que me servir para me adormecer mas também para me acordar tem que servir para para me dar energia mas também para me acalmar para portanto a música serve para fazer amor para sonhar para almoçar para jantar mas também para fazer revoluções para correr para para enfim a música serve para muitas coisas e portanto eu para mim isso seria impossível de obter todas essas coisas para as quais eu acho que a música serve só com o género musical eu conheço pessoas que têm coleções incríveis mas que são focadas num ou dois géneros e não saem dali eu acho isso admirável eu até acho que daria muito jeito porque significava que um dia essa coisa acabaria porque já tenho todo o rock que preciso já tenho mas infelizmente eu ando a resistir e estou farto de dizer isso à Fátima eu nem quero mergulhar no universo da música clássica porque quando eu destapar esse essa tampa e tem muita coisa de música clássica e sobretudo de música contemporânea se eu me meto a ir para trás do século XIX vai ser uma desgraça eu já sei disso e nem ando a evitar mas eu adoro música coral adoro bar adoro então ter por aí vai ser uma desgraça absoluta olha então agora tenho que fazer esta pergunta que género é assim tu não podes gostar de tudo que género de música é que não vamos nunca encontrar na tua coleção ou nos teus ouvidos ou o que é que seja ou nos teus sete girariscos eu diria que o género de música menos representado cá em casa será o metal se entendermos o metal tradicional eu não tenho discos dos Megadeth apesar de ter escrito hoje sobre eles não tenho um único disco do Zara no meio da minha coleção não tenho um único disco dos Metallica na minha coleção lamento imenso portanto o metal será a coisa eu respeito contra quem vive focado nesse género absolutamente nada contra mas não é de toda a minha praia eu não gosto de polvo nem de lulas não gosto de favas apesar de adorar ervilhas não sei porque é que disse uma coisa ao lado da outra mas são ambas verdes e ambas não entres por aí não entres pelos verdes vá ambas vêm dentro de uma vagem o que eu quero dizer é eu adoro comer mas não adoro toda a comida eu adoro música mas também não adoro toda a música e tenho certeza e aliás sei bem disse que há zonas do metal mais próximas mais próximas do doom ou de visões mais experimentais do metal tem coisas muito interessantes mas por circunstâncias por uma questão de palato nada contra quem gosta de polvo eu sou incapaz de comer a Fátima adora polvo não gosto nunca foi uma nunca foi um género que me dissesse nada portanto eu diria que eu tenho coisas absolutamente ruidosas cá em casa dentro do frijás e tem coisas de nós etc absolutamente tremendas se eu quiser assustar vizinhos eu sou perfeitamente capaz de o fazer mas não não tenho discos de metal olha antes de irmos embora porque já estamos aqui há um bocadinho eu queria te pedir se deixavas uma ou duas sugestões eu acho que vou limitar isto e vou te pedir mesmo do universo do jazz e dessas 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 novas desses novos valores portugueses que tu achasses que o pessoal deve ir procurar e eu agora confesso que estou a meter aqui um bocadinho a brasa à minha sardinha como tu sabes eu tenho um miúdo cá em casa que é assim mete-se pelos túneis todos que nós falámos apesar dele se meter também pelo polvo barra metal mas mete-se pelos mundos todos e um dos mundos é efetivamente o mundo do jazz e eu acho que ele vai gostar muito de ouvir as tuas sugestões e como ele muita gente nos está a ouvir manda aí olha eu escrevi há um mês um mês e tal um artigo no Rimas e Batidas chamado Jazz não Jazz PT que se foca numa série de novas bandas e novos artistas que estão a pegar no jazz e a cruzá-lo com outras linguagens e a fazerem coisas muito interessantes e eu destacaria logo à partida um nome que aliás entrou na nossa lista de melhores discos do ano eles lançaram um disco na reta final de 2020 e chamam-se Yakuza são um trio que tem o Afonso Serro à Cabeça ele é teclista teclados baixo e bateria e lançaram um disco chamado Eleron como os Elerons dos carros aliás essa temática do automóvel está muito presente na estética deles e eu acho que eles são muito muito interessantes e têm um futuro incrível e depois há uma banda que me é muito querida cujos espaços eu tenho vindo a acompanhar chamados Mazarim são um quarteto eles têm músicos do Algarve do Alentejo todos estudam em Lisboa muito miúdos com uma capacidade de trabalho absolutamente incrível acabam de lançar um um maxi na na Moça Jinx chamado de Interlúdio estão a preparar o álbum de estreia agora chama-se Interlúdio precisamente porque eles estão entre projetos e é caminho desse álbum de estreia e também têm uma visão muito fresca do que é o jazz e eu acho muito bons portanto eu recomendaria dois nomes Yakuza Yakuza e Mazarin Perfeito Rui olha gostei muito de estar aqui contigo gostei muito de conversar contigo espero ansiosamente que tudo isto volte ao normal para nos podermos cruzar por aí todos em grandes festas concertos festivais seja o que for mas para partilharmos um copo de vinho e para estarmos todos juntos o meu já foi tenho que ir em escuta Olha muito obrigada muita saúde um beijinho muito grande para ti para a Fátima e para a nossa pequena Agnes um abraço muito muito aportado para você pequena Agnes um abraço um grande ano para todos um grande beijo beijinho